Fala galera do Wolfmanario, voltando com mais um vídeo comentado para vocês. Estamos aqui mais uma vez no Battlefield V. Antes da gente começar eu queria só fazer algumas observações aqui, bem rapidinhas. Com relação ao canal, primeiramente dar as boas-vindas aos novos inscritos, que foram um bom número desde que a gente começou a botar algum conteúdo de BF5 e tal. Agradeço. E para a galera que está chegando agora e não me conhece, eu já jogo Battlefield 4 desde o Battlefield 3. Trago vídeos aqui para o canal desde o Battlefield 4. Meu canal sempre foi um canal pequeno, isso aí para mim não quer dizer muita coisa. Mas até porque eu não vivo do canal, eu trabalho. Isso aqui para mim é um hobby. E não tem ninguém aqui que recebe pela EA. Não tem ninguém aqui que trabalhe pela EA. As opiniões dadas aqui no canal são minhas. São coisas que eu acho, são coisas que eu percebo jogando, vendo a comunidade e tudo mais. Não tem nada forçado nem pago pela EA aqui. Beleza? Então, entendamos isso. E se você acha que eu sou um compradinho ou então alguma coisa que de repente eu não falo mal, porque eu acho engraçado assim. Se você não falar mal, você não presta. Eu sempre... O que não cansa de ter vídeo aqui no canal é eu falando mal ou falando bem. Se tiver que falar bem, eu vou falar. Se tiver que falar mal, eu vou falar. Aqui não tem essa. Tem aí no canal, é só procurar de BF1. Eu falei bem e falei mal. E vai ser a mesma coisa no BF5. Aqui não tem ninguém apadrinhado não. O canal é pequeno, até porque é longe dos holofotes de empresa aqui, que é canal grande para botar o produto para frente. Meu canal não vai botar produto para frente porque o meu canal é bem pequeno. Então, aqui não tem ninguém apadrinhado pela EA. Eu sou só mais um jogador que gosta da franquia e faz disso aqui um passatempo e diversão. Beleza? Dito isso, vamos embora para o vídeo. Eu estou aqui na parte de servidores de multiplayer do Battlefield V. que eu quero mostrar para vocês um lance de como é que estão funcionando os meus filtros hoje. Se você já sabe como é que isso aqui funciona, que essa informação vai ser irrelevante para você, não tem problema você parar o vídeo aqui e passar para o próximo, ou então esperar um novo vídeo sair. Mas eu acho que toda a informação é válida. Tem gente que ainda... Eu fiz um vídeo no Battlefield 1 como achar servidores cheios. E um vídeo, inclusive, que tem muita visualização. A maioria da galera que vai lá conferir o vídeo me agradece por eu ter ensinado ao cara a fazer isso no Battlefield 1. Quem viu aquele vídeo lá e está aqui hoje, funciona da mesma maneira. O filtro continua sendo o mesmo para você procurar servidores cheios, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que eu estou usando o meu aqui hoje, no Xbox One, no Battlefield 5. Beleza? Vamos lá em pesquisa avançada para você filtrar. Minha configuração de filtro hoje, para jogar o modo conquista, especificamente, é essa aqui. Os mapas eu não troco, eu deixo todos, nem mexo. Espaços. Eu sempre seleciono essas opções aqui, tá? Nenhum espaço vazio, de 1 a 5, de 6 a 10, 10 ou mais. Sempre deixo esses quatro selecionados aqui. Se por acaso eu quiser um servidor completamente vazio, eu desmarco todas essas que estão marcadas e marco essa todos. Beleza? Mas, no meu caso, para procurar servidor sempre cheio, eu deixo sempre as quatro primeiras opções marcadas aqui em cima, tá? E aqui, todo mundo já sabe, você marca a região ao qual você está procurando o jogo. América do Sul, servidores BR. Beleza? Aqui também eu não mexo, tá? Quantidade de players por servidor. Eu deixo sempre... Como é conquista, então é sempre 64. Você nunca vai achar um server de conquista com menos slots que 64. Ainda mais sendo o servidor oficial da EA, da DICE. Beleza? E aqui embaixo você vai ver os resultados da sua busca. Para mim, agora, nesse momento, eu estou visualizando nove servidores do modo conquista. Beleza? O que acontece aqui, na parte de modos de jogo, você... Ah, não quero jogar conquista, quero jogar domination. Você vem, só seta a dominação e tira o conquista. Ele vai aparecer para você a quantidade de servidores disponíveis naquele momento. Para mim, agora, está aparecendo aqui, ver servidores, tem três servidores. Mesma coisa, vale para qualquer modo, tá? E se você quiser pesquisar mais um modo diferente, você seleciona, por exemplo, conquista, linhas de frente e operações grandiosas. Ele não me mostrou nenhum servidor desses dois modos que eu selecionei. Mas se houvessem, ia aparecer aqui na lista. Então, galera, é assim. E como algumas pessoas até falaram que... Muita galera aqui do canal veio aqui comentar no último vídeo, dizendo que está com problema para encontrar a server BR, que não está achando depois da última atualização e tal. Uma coisa que vocês podem fazer é aqui nessa parte onde você faz a busca por filtros, você redefinir os filtros, apagar toda essa configuração aqui e refazer. Eu não costumo salvar filtros aqui, tá? Mas é até uma opção interessante que você pode aqui, por exemplo, você pode pegar e vou botar aqui, salvar filtros. Nos meus filtros, eu posso botar aqui, conquista BR e deixar já salvo. Quando eu precisar, eu vou só ali nos meus filtros, aqui em cima, ó. Aqui, ó, ele já vai estar aqui escrito, eu vou lá, seleciono, ele já vai fazer a busca automática para mim. Eu não costumo fazer isso, porque eu acho muito mais prático, o meu já fica setado dessa forma. Se eu quiser buscar outro modo de jogo, eu só seleciono aqui no modo de jogo o modo que eu quero e marco e mando procurar. Então, assim, redefinam esse filtro que vocês estão acostumados a usar para ver se volta ao normal. O que acontece é que tem muito bug no jogo ainda, sobretudo essa atualização que saiu. Ela mexeu em muita coisa, mas em muita coisa ela não mexeu. Não mexeu. Por exemplo, o load infinito de um mapa para o outro ainda continua. E tem vários outros bugs que ainda estão persistindo, com mais alguns agora. Agora, galera, muita gente está com dificuldade para achar partida. Servidor BR não está achando. Então, primeiro de tudo, redefinam esse filtro aqui e vejam se vocês conseguem reencontrar os servidores novamente. E mediante os problemas que a DICE sabe, que estão ocorrendo ainda, a gente vai ter um patch de atualização na terça-feira, dia 11. Na terça-feira, dia 11 de dezembro, foi anunciado um patch para corrigir esses problemas mais críticos, segundo a DICE. Então, vamos aguardar, porque parece que esse último patch que saiu, ele trouxe mais conteúdo e pouca resolução de problema. Esse patch que vai sair na terça-feira, que foi confirmado no Twitter por um dos desenvolvedores da DICE, vou colocar o print aqui para vocês. Ele vai ser mais voltado para a correção de problemas do game, beleza? Então, de repente, eles podem consertar esse lance para essas pessoas que estão com problema de encontrar servidores. Eu espero que o consertem. Eu espero que resolvam cada vez mais os problemas do jogo e ele possa ficar melhor de ser jogado. É foda. BF no início é sempre assim. Vai sair um caralhão de patch para consertar vários bugzinhos para a galera ir poder se adaptando ao game e ele ficar cada vez melhor. Ou não, né? Porque tem patch que a gente tem até medo. Mas eles já perguntaram aqui também se houve mesmo, mexeram nas armas, tá? Mexeram nas armas, as armas foram mexidas, tá? Então, eu senti diferença nas armas de médico já. Já senti diferença. A KS-7 foi nerfada realmente. Se vocês forem lá na especialização, eles realmente tiraram aquela opção de recuo lá, botaram outra realmente. Ou seja, foi alterada. Mas eu acho que a KS-7 foi alterada, mas ainda pode nerfar mais. Porque a bicha é forte pra caramba ainda. Com certeza é uma das melhores metralhadoras da classe de suporte. Bom, galera. Era só para dar esse feedback para vocês com relação aos meus filtros e como eu estou utilizando. E no meio disso, noticiar aí que haverá um patch de atualização e correção de erros do Battlefield V na terça, dia 11. Beleza? Era só isso. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui do canal. Se não for inscrito, se inscreve aí para ver mais conteúdos como esse. Eu vou indo nessa. Valeu. Um abraço. Até mais. Falou. Fui. Fui.